De todas as novidades e melhorias que o CS2 trouxe em comparação ao CSGO, as skins de fato são o que mais impressionam. A Valve além de ter melhorado o acabamento de diversos itens, permitindo que a nova iluminação do jogo reflita em algumas skins de maneira mais carilista, abriu também um leque gigantesco para permitir que novas skins já mais vistas agora possam ser criadas. Mas isso que eu vou mostrar hoje é bizarro. Tô realmente assustado. Assustado no bom sentido, tá? É realmente incrível e eu vou mostrar pra vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Bem... Não travou o vídeo não, eu tô zoando com vocês. No lançamento oficial do CS2 que aconteceu na semana passada, nenhuma nova skin, nenhuma nova caixa chegaram ao game. A JavaZol, todo mundo já sabe, no CS2 em breve teremos uma nova operação, duas novas facas, a Twin Blade e a Kukri Knife. E normalmente numa operação, pelo menos no CSGO, duas a quatro coleções de skins chegam junto da operação. Essas coleções podem ser de algum mapa ou simplesmente uma coleção com um tema inventado pela Valve. Como por exemplo a coleção Deuses e Monstros que trouxe ao jogo a M44 Poseidon, a AWP Medusa, entre outras skins e outras coleções. Além disso, sempre uma operação traz a caixa da operação e as skins que são lançadas em caixas no CS são criadas pela comunidade. Sabendo que muito em breve teremos uma nova caixa, no caso a primeira caixa do CS2, hoje eu estarei trazendo as skins que eu acredito que devem estar nessa próxima caixa. Entre elas as skins de vidro, que são impressionantes. Eu nunca vi algo parecido. Mas antes, tem outras skins para mostrar também. A água do CS2 é uma coisa que todo mundo gostou, ninguém fala mal. Então por que não? Uma skin de água. Mas uma água diferente, uma água de ouro. Essa é a AK-47 Goldwater, uma skin que lembra muito aquela skin híbrida que eu falei aqui no canal há sete meses, que nada mais era que a mistura da AK-47 Gold Erasmus com a AK-47 Cartel. Infelizmente aquela skin nunca foi lançada e acho que nem será, mas a Goldwater até que ficou mais bonita, mano. A skin é sensacional, ela tem um efeito de reflexo aqui que é impressionante. Mas caso para você não faça sentido ter essa skin no jogo, porque ela ficaria muito parecida com a AK-47 Gold Erasmus, sabe que bem, temos a Famas Goldwater, que é tão bonita quanto... E convenhamos, né? Tá faltando skin de Famas bonita. Essa daqui, mano, nossa... Encaixaria bem no inventário. Se bem que eu prefiro a AK. A AK é demais. Olha isso. Olha que beleza, mano. Lando em AK, uma skin para essa arma que fez muito sucesso no CSGO e continua fazendo no CS2. É a AK-47 Wild Lotus. Essa skin, rapaziada, tem flores. E essa parada de flores nas skins fazem sucesso. Nessa mesma coleção, temos a MP9 Wild Lily e, mano, na minha opinião, é a MP9 mais bonita do jogo. Disparada. Aproveitando que flores e armas no CSGO combinam, por que não essa Desert Eagle aqui? É diferente, assim. Eu acho que vai dividir opiniões. Eu, particularmente, gosto. Seria. Não sei, porque há mais bonitas, na minha opinião. Contudo, não dá para negar que ela é muito linda. Parece, inclusive, que ela foi feita ali na base da Print Stream, porque é preta embaixo e branca em cima, cara. Olha o processo de criação, cara. Olha que bacana. O cara usou imagens reais, passou para desenho e fez essa obra de arte. O criador dessa skin fez uma coleção inteira com essa temática. Dei um ligue nessa outra Desert Eagle, que a base é amarela. Eu acho, inclusive, que ficou muito mais bonita que a Glock. A Glock, meu amigo. A Glock. Essa arara. É uma arara, né? Esse pássaro azul com as asas abertas, mano, tá maluco. Tá demais. Tá muito bonita. A Digo, na versão verde, inclusive, lembra a própria Wild Lotus que eu citei agora há pouco. Mas entre amarela, branca e verde, eu acho que eu ficaria com amarela. Vocês. Preto! Hoje no CS, diversos casos de skins criativas, mas que não são tão bonitas. E essa nova se encaixa nisso. Ela é criativa, né? Uma skin toda montada no Lego. Peça por peça. Mas é bem feia, mano. Eu não teria, não. Diferente dessa Mac 10 Cube Master, que, mano, ela é genial. É bonita. Mais ou menos, assim, óbvio. Tem Mac 10 melhores. Contudo, é muito mais bonita que a nova e é extremamente criativa, mano. Eles aproveitaram ali que a Mac 10 é quadradinha, né? Se bem que tá mais pra um retângulo, mas enfim. Encaixou uma espécie de cubo mágico. Inclusive, tem retângulo mágico? É um cubo mágico retângulo? Eu fico na dúvida. Porque eu sei que tem de outros formatos. Mas retângulo, eu não sei. Retângulo mágico. Cubo mágico retangular. Cubo mágico abrido. É, aparentemente, não. Ela pega essa peça aí, viu? Mas essa Mac 10 é brava. O cara não pensou numa ideia que, pô, deixaria essa skin muito mais legal. Que, no caso, seria criar patterns diferentes pra skin. Ou seja, um pattern raro, por exemplo, onde o playside da skin, um dos lados, né? No caso, o lado esquerdo, que é o lado que, né, vemos. Completamente azul. Um exemplo. Seria bacana. Seria algo inovador. Fica aí a dica pro criador da skin. Agora de todas, rapaziada. Com certeza, a skin mais criativa. Ela pode ser feia. Você pode não gostar. Você provavelmente não teria. Mas que é a skin mais criativa criada na história do jogo. Cara, muito provavelmente. Já fiz um vídeo sobre essa skin aqui no canal. Isso ano passado, antes do CS2 ser lançado. E agora, o cara jogou pro CS2 e tá demais. No caso, é o cano curto deck. Deck de Steam Deck. O cara pegou o Steam Deck, que nada mais é do que o videogame portátil da própria Valve, e colocou no cano curto. Inclusive, galera, uma outra versão um pouco mais ousada dessa skin, que a telinha ali do Steam Deck tá ligada. E ela mostra exatamente a visão de quem tá com a arma na mão. E aí... É muito louco. Aí eu já acho que a Valve não faria, porque ultrapassaria um pouco o limite da realidade, que a Valve tenta ali, né, deixar o CSGO preso. Mas que seria insano, seria, mano. Eu acho que a comunidade aceitaria bem. Não essa skin em si. Essa skin, inclusive, eu acho que vem. Eu tô falando da versão mais ousada dela. Com a tela ligada. Que USP linda, mano. Enigma V1. Gente do céu. Eu que gosto de roxo, rosa, essa mistura aí de rosa com azul. Mano, seria fácil. Fácil, fácil, fácil. Aqui os criadores mandaram muito. Hoje é a M4A4 mais cara do jogo. Eu acho que vocês sabem qual é. M4A4 HAL. A HAL existe apenas para a M4A4. Tem um adesivinho ali também, mas skin de arma, não. É só pra M4A4. Agora, por que não? Uma M4A1 Baby HAL. Ficou demais, cara. Eu gostei. Assim, teria? Acho que não, porque existem skins de M4A1 mais bonitas. Contudo, criativa. É interessante. Alguém no mundo teria. Agora, pra finalizar, quatro skins de uma mesma coleção que, de verdade, rapaziada, eu acho que a palavra que define essas quatro skins é revolucionário. Porque, de verdade, isso daqui nunca, nunca no CS, eu vi no jogo, eu vi no workshop, nunca. O nome da skin? Mirror Maze. Até então, disponível para M4A1S, Glock, ALP e ALG. Na tradução, Mirror Maze significa labirinto de espelhos. E a skin nada mais é do que isso. Um labirinto de espelhos. Vidros espelhados em cacos triangulares, colados em uma skin. E a forma que ela reage com a luz, a forma que ela... Ah, mano, eu não vou ficar falando, tá ligado? Eu vou só admirar junto com vocês. Deem um ligue na ALP. Que ALP. E não, rapaziada, esses espelhos não irão refletir algum inimigo vindo por detrás de você ou pelo lado marotado? Não, isso não vai acontecer. O cara, obviamente, pensou nisso. Ela espelha, mas ela espelha apenas as cores do mapa. Brilha e brilha muito. Mano, não tenho o que ficar falando. É só admirando. Essa é a ALP. Ela desgasta perdendo esse espelhamento. É genial. A ALP é bem bonita. A M4A1. A M4A1. Talvez seja mais legal que a ALP. Ela fica num tom um pouco mais azulado. Que maluquice, mano. Olha. Mano do céu. Tem a Glock também. Fica muito legal. Skin sensacional como essa. Precisa estar em Glock, USP, AK, M4A4, M4A1 ou ALP. Colocar uma skin dessa, por exemplo, na ALG, é desperdício. Embora a ALG fique bonita com essa skin, essa skin ficaria bonita até numa Pepe Bison. Cara, é muito inovador. É muito legal. É muito bonito pra não estar, como eu já disse, numa arma que você usa com muita frequência no jogo. Uma M4, uma M4A1, uma AK, uma ALP. Eu já falei. Numa Diggle cairia bem. Não sei porque ele não lançou ainda. Cara, você é louco, mano. ALP, M4A1, ALG ou Glock. Qual dessas armas você acha que é skin Mirror Maze? Mas encaixou. Mas combinou. Cada uma por um real. Se você tivesse apenas um real, qual você compraria? Com certeza pegaria a M4A1. E olha que eu tô jogando de M4A4, hein? Tentaram criar uma outra skin de vidro no SESC, no caso, seria essa MP7 aqui, mas não ficou legal. O cara deixou uma skin azul, é... Sabe, ele tentou ali... Ele até tentou usar a iluminação do jogo para refletir na MP7 em alguns momentos e parecer que ela é transparente, mas não rolou. Skin de vidro. Skin de vidro top. Essa daqui que o Sora Rocks criou pra quatro skins diferentes e é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado. deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. E é isso. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal com o Chão 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho